Eu só vou dar uma olhada nessa música aqui de um grupo de K-Pop chamado AOA, o nome da música é 99, só vou dar minha opinião nela, ou me dar minha opinião sobre a música e a gente já volta pro Tentém, rapidão, let's go, em 1, 2, 3. Pera, 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 voltamos do início. É, então, dona Soryeon, o que você tá me pedindo pra mostrar? Ah tá, o coração, ok, você tá pedindo pra mostrar meu coração, entendi. Eu tô com isso. Depois do que eu te juntar, eu trai meu coração. Hã? Oh! Ahm? Seja bem-vindo, não há nada Oh, eu não sei se não me engano Oh, não, oh, não Chega em morrer, oh, tá, mara-não Tidá-te, não, já, já, já Na minha alma, jovem, já, já, já Por que eu não, pra que eu vá, ah So good, love Tô, tera, ó, lá, 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 oh, tá, né, lá, lá, lá Olha esse baixo! Olha esse baixo! Olha esse baixo! É muito forte Essa ficou muito forte Não é tão difícil ver coreano. Não é tão difícil. Inbamigagejeone. Hurry up! Chega muri auto! Mari na radio! Tego wo, cha-cha! Na imbao! Chukum boi chao-cha! Hosanna! Bate boi uma. Sogalo! Chega muri auto! Tem uma vibe meio discoteca, né? Tem uma vibe meio discoteca! Curti essa vibe meio que de discoteca da música Vai pra playlist Não é aquela música Pua pra caralho Ao ponto De eu querer Me apaixonar e ouvir o tempo todo Sabe Mas é uma música gostosa É uma música tranquila de você ouvir Relaxando e tal Porque essa vibe de discoteca é muito maneira Eu cresci Sobrei um pouquinho de influência de música dessa época De disco e tal E até hoje eu gosto bastante De algumas músicas assim De alguns artistas dessa era Então não tem como negar isso aqui Essa música é boa Essa música é tranquila É relaxante É suave É maneirona Música Música Música